Bebês a partir de seis meses e até crianças com dois anos de idade podem ser vacinadas contra a Covid-19 aqui em Três Lagos com a vacina Pfizer Baby. Além da faixa etária, também é necessário possuir alguma comorbidade. A vacina contra a Covid-19, responsável por reduzir fortemente o índice de mortes provocadas pelo coronavírus em todo o país, é agora uma realidade acessível às crianças treslagoenses que possuem alguma comorbidade e tenham entre seis meses e dois anos de idade. Segundo a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, para receber a primeira dose do imunizante, Pfizer Baby, é preciso fazer o agendamento. Essa fatia da população vai ser atendida agora, porém são crianças ainda com comorbidade. Nesse primeiro momento não está sendo disponibilizado para as crianças da faixa etária, mas sim da faixa etária com comorbidade, com relatório médico, particular do médico, comprovando a comorbidade para receber neste momento. São três doses, a primeira dose no momento zero, a segunda dose com 30 dias e a terceira dose com oito semanas de intervalo. Nós estaremos atendendo aqui na central de imunização apenas as primeiras doses, esse valor. Então nós temos um total de 220 doses para conseguirmos atender essa faixa etária. E o município já está vacinando esse grupo? Nós vamos estar vacinando por agendamento, porque nós recebemos poucas doses, cada frasco vem um total de 10 doses. Então a gente vai anotar o nome, o telefone da criança, vamos aguardar. Quando a gente tiver aí um agendamento de 10 crianças, uma busca, uma procura de um número de pelo menos 10 crianças, a gente agenda e convoca. Então a vacinação vai ficar centralizada aqui na central de imunização por conta dessa logística, para que a gente não perca nenhuma dose aí do imunizante. Então assim que nós conseguirmos, a gente vai começar a atender. Basta ligar na central, né, para estar agendando conosco. O importante é trazer o documento pessoal da criança, o cartão SUS, a caderneta de vacinação e o laudo médico. Não vamos reter nenhum documento, apenas estar verificando e devolver essa documentação para a mãe. A Tugrosso do Sul recebeu 15 mil doses da vacina. Para Três Lagoas vieram 220 doses. Todas serão administradas para a primeira dose. Em todo o estado, a população infantil que tem a faixa etária de seis meses a dois anos de idade é de quase 106 mil crianças. A Secretaria Estadual de Saúde não possui o recorte de quantas dessas crianças possuem alguma comorbidade e vão receber a vacina Pfizer Baby. A Pfizer Baby é indicada para bebês de seis meses a crianças de dois anos com as seguintes comorbidades. Diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos, obesidade mórbida, síndrome de Dow e cirrose hepática. É necessária a comprovação da condição de saúde da criança na sala de vacinação. Nesse primeiro momento sim, uma vacina nova na rede nacional, tanto que ela chama Pfizer Baby, ela é específica para esses bebês a partir de seis meses, mas apenas com comorbidade, com laudo que comprove essa comorbidade associada para ter direito à vacina nesse primeiro momento. A gente só oferece uma vacina quando ela é liberada pela Anvisa, que é a nossa agência reguladora nacional, e a Anvisa por sua vez só libera quando ela já foi testada, quando ela já está sendo ofertada até em outros países. Ela é uma vacina segura, ela é uma vacina eficaz e assim a gente vai conseguindo fazer o cerco epidemiológico, o cerco sanitário, para evitar tanto que as nossas crianças adoeçam, como elas também possam não mais ser vetor de transmissão para o adulto. Segundo o Ministério da Saúde, parte do público infantil estava sem nenhuma vacina contra a Covid disponível nos postos de saúde. Até então, o Brasil tinha doses da Coronavac para crianças a partir dos três anos, e da Pfizer para a faixa etária de cinco a onze anos. Os pais podem fazer o agendamento para receber a Pfizer Baby pelo telefone 3929 1240.